Se inscreva e deixe o like Nós temos falado bastante sobre a nossa casa Mas você já parou para pensar quem constrói a casa? Vamos ver algumas pessoas envolvidas na construção do nosso lar Nós temos o engenheiro ou ainda o arquiteto Que é a pessoa responsável por fazer o desenho de como será a casa O carpinteiro que irá fazer toda a parte de madeiramento O pedreiro que vai assentar os tijolos O encanador que irá colocar todos os canos da casa O eletricista que irá fazer toda a parte de fiação elétrica da casa O pintor que irá fazer todo o acabamento deixando a casa bem bonita Nós falamos anteriormente das pessoas envolvidas na construção da casa Os profissionais que são responsáveis para que a casa fique pronta Mas você já parou para pensar nas pessoas envolvidas no funcionamento da escola? Toda vez que a gente fala em escola A primeira pessoa que a gente pensa é na professora E também nos alunos, certo? Mas além dessas pessoas, muitas outras pessoas estão envolvidas Para que a escola funcione direitinho Vamos ver algumas? Nós temos o motorista do ônibus que vai levar os alunos até a escola Nós temos a diretora e a coordenadora que orienta E faz com que a escola funcione direitinho O pessoal da secretaria Que organiza todos os papéis E está sempre ali para nos ajudar O pessoal da limpeza Que mantém sempre a escola limpa e segura Para que a gente possa sempre estar aconchegado O pessoal da cozinha Que prepara com muita dedicação e carinho Os alimentos gostosos para todos os alunos Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações Curta o vídeo e compartilhe O pessoal da cozinha E ative o sininho para Bread